E aí pessoal, bem eu consegui fazer o desafio do Chuck e do Chuck Norris, e agora vou tentar comprar alguma coisa aqui na loja Podre Shop. Escolha um dos nossos produtos, tem de tudo, só não tem ataque chifre, aquela máquina fotográfica 7U cabine dupla, ela tira foto, anda de bicicleta, é uma piscina, você escuta MP3, você escuta MP pra vocês, você escuta sua mãe dizendo, ou você, mas não tem, mas não tem, então compra aquela pioca ali mesmo. E crianças, não assistam esse vídeo, cosplay, vamos lá, arma forte com mais 8 de dano, Vamos lá, vamos comprar essa aqui, não dá, não dá pra comprar isso aqui. Pronto, tenho que ganhar mais um desafio do Chuck pra comprar essa daqui. Aqui são os arregos. Bem, vamos voltar. É isso aí. Quando eu fizer o segundo desafio do Chuck aqui, que eu conseguir passar, aí eu vou poder comprar o livro nível 2. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Na fase 9. Olha o que tá escrito no bonde, tigrão, o bonde do tigrão. Nossa, já começou. Nossa, esses carinhas são... Nossa, mana. Preciso de mana. Ai, sai. Carinha chato, viu. Nossa, o carinha já começa me batendo. As funkeiras. Nossa. Nossa. Ai. Será que acabou? Acabou? Não, acabou o que, rapaz? Acabou o que? Ai, ai, ai! Vou aproveitar que o carinha está travado ali. Olha, ganhei level. E agora? Ai, esse carinha já cai me batendo. Caramba, os caras estão me perseguindo. Ainda bem que nessa fase tem bastante vida. Será que acabou? Acabou? Disse que acabou? Eu acho que acabou, hein? É isso ai, acabou. E eu nem precisei usar o especial. Quebrando TUTO, é não matei os pombos, mas é isso aí pessoal, falou, valeu, até a próxima, tchau!